Em um mês, a Prefeitura de Londrina liberou mais de 3 milhões de reais, um mês gente, em aditivos para obras públicas na cidade. Com esse último aditivo autorizado para Rio Branco, Leste e Oeste, a trincheira, a nossa produção fez um compilado com os valores extras que a Prefeitura de Londrina pagou em 30 dias para empreiteiras que estão realizando obras na cidade. Além da TCE Engenharia, que vai levar 2 milhões e meio de reais a mais na obra da trincheira da Rio Branco, outras obras importantes ficaram mais caras e outras ainda vão ficar mais caras. Em 30 de dezembro do ano passado, a Secretaria de Gestão Pública autorizou 224 mil reais a mais para a TEC Engenharia, empresa responsável pela reforma da maternidade municipal. A justificativa dada para esse aditivo é que ele foi necessário para fazer a contratação de mestres de obras e engenheiros para acompanhar a construção. A despesa com esses funcionários, segundo os documentos, seriam custeadas inicialmente pela empreiteira, mas como as obras foram se arrastando devido à não paralisação do atendimento no local, a empresa repassou a despesa para a Prefeitura. A maternidade municipal de Londrina está em obras desde 2018. Bom, o segundo aditivo que foi liberado foi para a CBENG, Engenharia, que é responsável pela reforma da Unidade Básica de Saúde lá da Vila Fraternidade. E para a obra da Unidade de Saúde foram liberados 298 mil reais, além de uma prorrogação por mais 60 dias do prazo para a conclusão desses serviços. Pelos documentos que a nossa produção teve acesso, 33 itens que compõem a construção tiveram mudança de preços. O que foi justificado, o que justificou, na verdade, eles justificaram o reajuste no contrato. A reforma do ginásio de esportes Muringão, que está na reta final, também ficou mais cara nesse mês. A Prefeitura autorizou mais de 52 mil reais para salvar construções, como mostramos nessa semana. O aditivo financeiro, por lá, foi para cobrir os gastos com 10 itens que não estavam previstos no contrato inicial, além de 15 itens que tiveram custo e quantidade maiores do que os previstos no início das obras. A maioria dos itens fazem parte do sistema elétrico do ginásio. É importante relembrar que a Prefeitura também recebeu a solicitação da Urban Green, empresa responsável pela reforma do aterro do Igapó. O aditivo ainda está sendo analisado, mas a solicitação foi de 430 mil reais para a obra, além da prorrogação por mais 60 dias para a conclusão do serviço. A prorrogação de tempo foi dada pela Prefeitura. Todos esses aditivos financeiros liberados pela Prefeitura custaram 3 milhões e 100 mil reais aos cofres públicos. Vale lembrar que essa última obra aqui também, do aterro do lago ali, que a Urban Green está tocando, é uma obra extremamente simples, não está falando de nada demais, não está falando de construção de um viaduto, de uma trincheira. Ali é simplesmente melhorar a iluminação, construir floreiras. É uma perfumaria, como a gente chamaria de floreira popular. Floreiras no lugar daqueles tachões amarelos, você vai colocar pintura, melhora ali no espaço, enfim. É uma obra muito bacana, importante. Agora, do nada, a empresa que... A gente não está falando de muito tempo, a empresa começou a obra ali há seis meses atrás. E é isso que eu ia te falar, porque eles estão alegando pandemia. Só que o contrato foi feito no final do ano passado. Então, não tem muita justificativa pandemia para um contrato de outubro do ano passado? Outubro do ano passado justificando pandemia. E a outra justificativa, variação do dólar. E aí, quando você fala, bom, variação do dólar, os caras estão precisando de 430 mil reais. Bom, então o dólar... E que contrato é esse que é feito em variação do dólar? Não, e o dólar foi para onde, né? Estamos falando do dólar que custava 5 e foi para 18, né? A gente tem que aditivar 430 mil reais em um contrato por conta de variação do dólar. Só que aí, como a gente falou, a empresa vai lá, fala que precisa de mais dinheiro, faz ali justificativas cheias de pontos de interrogação. Como esses índices, essa questão desse contrato do ano passado alegando pandemia. Ah, vocês não saíram, então eu vou aumentar. Mas eles sabiam que não ia sair. Ou não sabiam? A própria obra do Muringão. Ah, precisa de mais mestre de obra, porque não tem que acompanhar a obra. Não sabiam disso quando fizeram o contrato? A obra do Muringão. Ah, tem que ter aditivo financeiro. Por quê? 10 itens a mais que não estavam previstos no contrato da parte elétrica. Como é que vocês fizeram o planejamento para a obra e deixaram de fora 10 itens a mais? Sei lá, você vai fazer uma reforma no banheiro da sua casa. Aí chega o pedreiro e fala aqui, vou precisar disso, disso, disso aqui e tal, vou reformar aqui o banheiro. Aí passa uma semana, ele chega para você e fala, eu ia te cobrar 3, na verdade vou cobrar 5. Porque eu esqueci que tinha que trocar a torneira, que tinha que trocar, sei lá, a fechadura da porta. Como assim 10 itens a mais? Como que a empresa chega e fala que não tinha colocado isso em contrato e simplesmente está tudo bem? Entendeu? Descobriram mais itens a mais e está tudo bem. Gente, assim, você entende, é completamente diferente, até se você for discutir, a questão da obra da Rio Branco. Nós temos uma obra que começou antes, e aí não estou justificando o valor, mas você tem uma obra que começou antes da pandemia, é uma obra de uma proporção muito maior. Você está falando da construção de uma trincheira, você está falando de aço, que variou o preço e muito durante a pandemia. Você está falando de uma proporção muito mais gigantesca. Agora, parte elétrica do Moringão, floreira no Egapó, com tudo isso de reajuste, onde a gente vai parar? O que mais me surpreende é essa total apatia, assim, né? A prefeitura, ah, então tá bom, tudo que ele... Chega lá, nós vamos analisar, mas eles estão liberando tudo. Liberou geral, e tá, eu não sei de onde vem esse dinheiro também, se tem essa previsão, se não é verba rubricada, porque eu acho que é tudo muito estranho, mas é justamente para entender esse encaminhamento aí da lei.